Bom rapaziada, recentemente tivemos o lançamento de I Still Of Atra, um MMORPG com potencial gigantesco, mas com a equipe que não pensou em muitas coisas na hora de lançar o jogo. Salve família, se você não me conhece, eu sou o Clayton, é um enorme prazer te conhecer e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos lá rapaziada, aqui tá o jogo, o site do jogo, melhor dizendo assim né rapaziada. Eu trouxe muito conteúdo pra esse jogo aqui, tem guia de classe pra você saber qual classe você vai jogar. Se você for pesquisar aqui no meu canal, eu faço muito vídeo, vídeos diários como eu postei hoje aqui pra vocês e já tô fazendo o próximo vídeo com todo carinho aqui pra vocês, beleza? E aqui eu postei alguns vídeos sim do jogo ó, tem um dele aqui, tem um guia de classe pra você escolher qual classe você quer jogar, saber como funciona cada uma ali, porém tivemos o lançamento nessa madrugada aí, acho que às 3 horas da manhã, o jogo veio sem ser em português, não tem português, não tem nem como mudar né, lá pra português dentro do jogo nem nada, e o jogo não tem um servidor SA, então na minha humilde opinião, eles começaram com o pé esquerdo, com o lançamento do jogo, um jogo que é bonito, tem um cenário muito bonito dentro do jogo, um PVP bacana de ser feito já que tem vários personagens com vários tipos de habilidade diferentes, um calteirão do outro, mas que faltou ali talvez pensar na comunidade global e incluir a gente que era a grande maioria dentro até mesmo dos servidores do Discord, Telegram, enfim, nos canais de comunicação do próprio projeto, será que eles não viram isso? Bom rapaziada, na minha humilde opinião, eles começaram errado sim, eu não gostei desse esquema de não ter um servidor SA, não gostei do esquema do jogo não, não vem traduzido, é tão simples de fazer, não é algo que é difícil de fazer, e aquela outra história também do jogo ser só pra PC, hoje eu acho que 69% da comunidade é mobile, então a gente não pode ignorar rapaziada do mobile, eu prefiro jogar no PC, mas também tem o meu celularzinho aqui, onde eu jogo alguns jogos que são melhor pra jogar no celular, então não dá pra escolher o celular já que é a grande maioria, eu colocaria isso como mais um ponto negativo. Outro ponto negativo, que pode ser uma bobeira também né rapaziada, dá pra resolver, é o login, muita gente comentou no vídeo, Cleo, eu não tô conseguindo nem logar, como é que faz pra logar? Pra logar você tem que entrar ali no jogo, quando você abrir o launcher vai te mandar pro navegador que você usar, o meu utiliza o Brav, e assim que eu cheguei aqui, o Adblock ou até mesmo o Brav, ele tem alguns sistemas que bloqueiam a entrada de alguns arquivos e links ali, e ele tava bloqueando o jogo, eu não tava conseguindo logar. Simplesmente desativei o Adblock, desativei também o próprio negócio do navegador do Brav, enfim, consegui logar de boa. Agora lá dentro do jogo galera, a gente tem as classes que a gente pode escolher, aqui temos o Guerreiro, não vou falar muito sobre as classes, porque eu já fiz vídeo, um guia de classe, e tem como escolher ele tanto na versão masculina quanto feminina, nem todos dá pra escolher, mas alguns sim dá, beleza? Aqui tem um assassino, que bate e bate muito aqui dentro do jogo, e aqui tem a própria arqueira, que ela só tem a personagem feminina mesmo. Eu não sei porquê, eu gosto de jogar mais o personagem feminino quando é jogo assim, parece que o boneco é menorzinho, fica mais difícil de acertar ou enxergar, enfim, sabemos que não tem nada a ver, mas é uma cisma. Vou criar meu guerreirão aqui e vamos lá. Na parte de criação você tem como mudar algumas coisas ou colocar um guerreiro random aqui, beleza? E aqui você tem como mudar também a postura que ele vai ter dentro do jogo e tudo mais, ó, dá pra mudar algumas coisas aqui, vai dançar, vai mandar só um salvezinho ali com a continência, ou ele vai ameaçar com uma cara meio malvada ali, enfim, tem toda a postura também que dá pra mudar do personagem e algumas coisas no outfit. Eu vou deixar aqui padrão mesmo, vou colocar esse outfit do começo, dá pra mudar também a face dele, como vocês podem ver aqui, muito maneiro. Então dá pra fazer muita coisa aqui, eu não vou fazer pra não tomar muito nosso tempo. Vou agora colocar meu nome aqui, rapaziada. E, dale, conseguimos, rapaziada. Vamos lá pro jogo agora pra conhecer um pouquinho do jogo. Bom, rapaziada, iniciando o jogo aqui, a gente já consegue ver que sim, o jogo é bonito, mano, tinha muito potencial. Por que que eu tô falando tinha? Logo assim, né, com a voz meio que desanimado. Por que realmente foi um balde de água fria acontecer essas coisinhas assim? Como aqui o vídeo tem uma edição, vocês não vão ver, mas as telas de carregamento tá insuportável. Eu fiquei aqui quase 5 minutos esperando um load. Isso aqui a gente sabe que a maioria dos jogos nem tem mais esse loadzinho, é tudo meio que instantâneo. A parte boa agora é que o jogo é bonito, o jogo tem uma gameplay legal, o boneco tem uma movimentação bem fluida. Você tem como virar a tela, virar o personagem, tudo, tudo dá pra mexer, ó. Se eu rolar o scroll, eu chego mais perto do meu personagem ou um pouco mais distante. Falar com o NPC, basta eu tá dando um F aqui, né, posso esquipar. Vou aceitar aqui a missão, né, e a gente vai prosseguindo aqui. Minha missão basicamente é eu andar, galera, ó. Eu tenho que acostumar e movimentar minha tela, minha câmera e andar. Só isso que eu vou precisar, ó. Vou seguir a menininha aqui, como eu tenho que fazer esse tutorial. A parte do começo mesmo do jogo que eu queria mostrar pra vocês. Minha missão basicamente é pra eu andar até eu ir pra próxima missão aqui no começo. Agora eu tenho que pegar uma arma aqui pra poder bater lá no negócio, né, pra continuar a missão. Deixa eu coletar uma arma aqui. Não tá equipado, deixa eu ver se o Wii abre o inventário. Abre, beleza. Equipei minha arma e agora sim eu consigo bater, acredito eu, né. Vamos lá, vamos tentar bater em alguém aqui. É isso mesmo. Aqui em cima tem a parte da carteira pra gente configurar todo o layout da carteira ali, bonitinho. Porém, como eu disse pra vocês, eu joguei com outro personagem, trouxe muito vídeo, estudei muito sobre o jogo. Mas no final eu tive uma pequena... Vamos botar uma grande, vamos botar uma grande. Uma grande decepção com o jogo, cara. Porque realmente eu esperava muito mais na parte da empresa ali de tá lançando o jogo pra gente. Já com bastante coisa configuradinha pra gente ter o jogo agradável pra jogar. Algumas partes interessantes de falar é que aqui os bichinhos mostram a vida do bicho. Você for num boy, você vai ver a vida do boy e tudo mais. Tem como você jogar assim caso você não ache ruim essa parte de só tá em inglês ou alguma coisa do tipo, beleza? Então o jogo ainda dá pra jogar. O jogo não sabemos quanto vai ser valores de token, etc. Até porque tá tudo no começo, não tem como falar nada em questão de valores aqui pra vocês. Isso a gente só deve ver mais pra frente com o decorrer do jogo. Então esse é o jogo, esse foi o lançamento de I Still Of Atra, na minha humilde opinião. Quando tem que falar bem, galera, eu venho aqui e falo bem, elogio, tento analisar todos os pontos. Mas na minha opinião, pecaram e pecaram feio. Ignorando uma das maiores comunidades de jogos, o Web 3 aí, de jogos NFT, a parte da SA ali. Todo mundo, incluindo todo mundo, não só incluindo a gente, demorou? Enfim, rapaziada, como tem muitos outros jogos chegando, O lançamento aí também da CBT, do Mireme, tem muita concorrência. Eu acho que no meio dessa concorrência, quem erra vai sofrer as consequências. E eu acredito que sim, o jogo tem muito potencial, mas ele vai sofrer as consequências de um erro bobo que poderia ter tido sim uma atenção pra lançar o jogo ali, sem esses bugs, sem essas possíveis pendências com o jogo. Então, tendo aí, em vista, Mireme, Blast Global, o próprio servidor de MU, que foi anunciado. Então, acho que tem muita coisa pra eu poder escolher. E agora fica aquele critério, né? Você vai escolher um jogo que você vai jogar, mas vai ter uma certa dificuldade por não ter um servidor que é SA. Você for enfrentar um lag no PVP, pode ser algo bem chato. Ou você vai escolher jogar um Mireme da vida, que tá em português, tudo bonitinho, com o servidor. Então, isso aí, a gente tem que sim colocar na balança. Talvez eu espere o lançamento aí do MU ou do Mireme pra eu estar jogando e focando. Por esse vídeo é só. Espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijo enorme no coração de todos. A gente se encontra no próximo conteúdo. Valeu, falou e fui!